Estamos de volta com Viver Ciência. O tema de hoje do nosso programa é nanotecnologia farmacêutica. Nossas convidadas são as professoras Eliana Lima e Daniela Diniz. A professora Eliana coordena um dos mais bem equipados laboratórios de pesquisa em tecnologia farmacêutica do mundo, o Farmatec. Vamos conhecer melhor então esse espaço. O Farmatec é um laboratório de pesquisa também vinculado a algumas atividades de extensão, onde nós trabalhamos junto com empresas do ramo farmacêutico majoritariamente e ele está vinculado à Faculdade de Farmácia da Universidade Federal de Goiás. O Farmatec foi inaugurado em 2004 como um laboratório de pesquisa montado a partir de projetos financiados por agências de fomento oficiais e desde então nós temos conseguido crescer, ampliar o laboratório, aumentar o número de pessoas que trabalham aqui conosco. Aqui no laboratório nós desenvolvemos pesquisas voltadas ao desenvolvimento de medicamentos, de produtos cosméticos, inovações tecnológicas para a obtenção de medicamentos com propriedades inovadoras e com foco muito grande na aplicação da nanotecnologia para a inovação em medicamentos. O Farmatec hoje é um dos laboratórios com infraestrutura mais completa em todos os estágios de pesquisa e desenvolvimento de medicamentos no país e eu não estaria muito equivocada em dizer que certamente no mundo. Nós possuímos equipamentos do mais alto nível de sofisticação que nos permite trabalhar desde a pesquisa fundamental mais básica da avaliação e desenvolvimento de formulações até as caracterizações mais avançadas e essa infraestrutura tem nos permitido colaborar com muitas universidades não só localmente aqui do estado de Goiás mas também de várias outras regiões do Brasil inclusive de alguns outros países do mundo. A maior parte das pesquisas que nós desenvolvemos hoje no Farmatec são financiados a partir de projetos de pesquisa individuais ou institucionais. Esses projetos contam com apoio das agências de fomento locais como a nossa fundação de apoio à pesquisa do estado de Goiás, a FAPEG, mas principalmente das agências em nível federal, o CNPq, a CAPES e a FINEP. A importância do nosso laboratório pode ser resumida em uma infraestrutura e um grupo de pesquisa voltado a produzir ciência, tecnologia, pessoas altamente qualificadas com o propósito de melhorar a qualidade de vida da população. Professora Eliana, Goiás concentra importantes indústrias do setor farmacêutico em seu território. O governo do estado tem oferecido apoio para o desenvolvimento dessas pesquisas, sobretudo no campo da nanotecnologia? O incentivo à pesquisa científica e tecnológica dentro do governo do estado hoje está nas mãos da Fundação de Apoio à Pesquisa do estado, a FAPEG. E a FAPEG entrou em atividade há muito pouco tempo. Apesar de nossas atividades de pesquisa já terem um histórico, um lastro um pouquinho mais longo, a participação da FAPEG é mais recente. E sendo recente, os impactos da FAPEG ainda naquilo que nós podemos produzir e também são pequenos. Mas uma atuação muito importante, a própria existência da FAPEG e o seu papel de coordenar atividades e de colocar juntos esses atores, os demandantes por ciência e tecnologia, que são os atores do setor industrial. Conosco, que somos os que oferecem ciência e tecnologia, os laboratórios de pesquisa das universidades, já é uma atuação extremamente importante. O setor industrial farmacêutico de Goiás, durante um período bastante grande, ficou quase que exclusivamente focado na produção de medicamentos genéricos. Isso, por um lado, foi muito bom, provocou o crescimento do parque industrial dessas empresas, mas, por outro lado, reduz um pouco as inovações tecnológicas. Hoje, as indústrias estão começando a perceber que a sua competitividade depende das inovações. E eu espero que isso traga uma luz para nós a curto prazo nesse caminho. Professor, em uma de suas pesquisas para o tratamento do câncer, você acabou descobrindo, acidentalmente, que a nanotecnologia pode ser útil para eliminar agentes poluentes do solo e da água. É isso? Fala um pouquinho para a gente sobre esse estudo. Como o programa tem mostrado desde o primeiro bloco, a nanotecnologia tem aplicações hoje em quase tudo na nossa vida. Tecidos, máquinas de lavar, secadores de cabelo, desodorantes, filtros solares e assim por diante. Isso saindo um pouquinho da questão do medicamento. E eu tive o privilégio de, durante o período do segundo semestre de 2014 até o início de 2015, participar de um grupo de pesquisa dentro de um laboratório dos mais desenvolvidos no mundo, no Instituto de Tecnologia de Massachusetts, onde nós trabalhamos com polímero, que é um material que foi elaborado para produzir nanomedicamentos, mas que não deu certo. Acidentalmente, o fato de não ter dado certo poderia ter gerado ali um descarte de laboratório. Mas então veio aquela ideia. Normalmente nós utilizamos esses materiais, esses polímeros, para colocar o medicamento dentro. Pensamos, então, por que não fazer uma partícula com esse polímero vazia e ver se ele é capaz de capturar, de atrair aquele medicamento que poderia estar dissolvido, por exemplo, num resíduo, num efluente industrial. Testamos isso, não só com medicamentos, mas com alguns outros resíduos de indústria química, agrotóxicos, os pesticidas, e observamos a capacidade daquele material em capturar essas substâncias contaminantes poluentes. O resultado foi extremamente promissor. Nós conseguimos publicar esse trabalho numa das revistas científicas de maior credibilidade do mundo, que a publicação aconteceu no mês de julho de 2015, e desde então a repercussão desse trabalho tem sido maior do que nós poderíamos imaginar. Esse trabalho foi feito a quatro mãos e quatro países, Estados Unidos, Canadá, Alemanha e Brasil. Muito bem acompanhados. Nós estamos. O Viver Ciência de hoje está chegando ao fim. Eu quero agradecer a participação da professora Eliana Lima no nosso programa. Obrigado, professora. Muito obrigada. Foi um prazer discutir com vocês sobre nanotecnologia, nanomedicamentos. Espero ter contribuído um pouco com o esclarecimento disso para quem nos assiste. Obrigado também, professora Daniela Diniz, pela participação. Muito obrigada. Faço minhas palavras da professora Eliana. Obrigado a você que nos assiste. Lembrando que você pode continuar acompanhando o nosso programa através do site da TVUFG e do Facebook. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.